Música Boa tarde, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Governo regulariza desconto para compras à vista. Janeiro é tempo de comprar material escolar. Empreendedorismo é oportunidade para quem está fora do mercado de trabalho. Música em ação de graças pelo prefeito reeleito de Belém. A abrigo acolhe imigrantes temporários de Belém. A missa em ação de graças na Arquidiocese de Belém. Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2017 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias do primeiro dia útil de 2017 falando de desconto. Os comerciantes estão autorizados a cobrarem preços diferentes de acordo com a forma de pagamento. Agora quem comprar em dinheiro pode contar com o desconto. Liquidação e desconto são palavras que chamam a atenção na hora das compras. No mês que se aproxima, as lojas começam o processo de finalização de estoque, o que faz com que iniciem as promoções. Quem for comprar à vista pode se sentir à vontade para pedir aquele desconto. A prática foi autorizada pelo governo federal na última terça-feira e já começou a ser adotada em algumas lojas. Bom, a gente está começando a dar justamente para facilitar, né? Que essa época de crise também, né? Então o desconto favorece muito. A medida faz parte do pacote anunciado pelo governo na última semana para estimular a economia nesse período de recessão. O valor mais barato para compras à vista e em espécie já era praticado no mercado, principalmente no varejo, e agora está autorizado e legalizado. Para alguns consumidores, a medida agradou. E essa possibilidade de ter o desconto à vista é muito legal, porque se tem essa facilidade, facilita mais para a gente, então a gente termina comprando até mais, né? Com essa facilidade. Comprar à vista também pode ser uma opção de não cair em dívidas futuras. Já livra daquela continha, que aí termina às vezes até sobrando dinheiro para você comprar até mais também. Mesmo com a autorização, os comerciantes não são obrigados a dar o desconto. A prática fica a critério. Já percebeste alguma mudança das pessoas te dando esse desconto? Ou as pessoas faziam antes já, antes dessa medida? Algumas pessoas já faziam, outras não, são irredutíveis. Mesmo de comprando mais de uma peça, são irredutíveis, mesmo não dão desconto. E falando em desconto, a partir de hoje os motoristas podem pagar o IPVA com desconto. A tabela deste ano representa uma economia média de 3,8% para os motoristas em relação ao tributo do ano anterior. Segundo a Secretaria da Fazenda do Pará, a CEFA, a maior redução será no segmento de caminhões, cujo desconto chega a quase 7%. Ônibus e micro-ônibus terão redução de 5,9%. Automóveis recebem desconto de 5% e os utilitários e caminhonetes 4,9%. O IPVA sobre o veículo automotor rodoviário poderá ser pago de três formas. A antecipação do valor integral com desconto, o parcelamento de 3 ou 2 vezes sem desconto ou o pagamento do imposto integral junto com o licenciamento do veículo sem desconto. O governo manterá em 2017 a política de descontos do IPVA para bons motoristas. Tem o direito a esse benefício os proprietários de veículos que quitaram o IPVA até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação, com desconto de 15%, se o contribuinte não tiver multas de trânsito nos últimos dois anos. Do total de IPVA arrecadado, 50% fica para o Estado e 50% é destinado ao município onde o veículo é licenciado. O recolhimento antecipado do IPVA de 2017 pode ser feito a partir de hoje quando a CEFA disponibiliza no portal de serviços do órgão as informações necessárias para a impressão do DAE para o recolhimento da antecipação do IPVA em cota única ou em parcelas. Agora vamos falar de saúde. A Universidade Federal do Pará oferta gratuitamente a realização de exames laboratoriais. Há 20 anos, o Laboratório de Análises Clínicas oferece o serviço tanto para moradores do entorno da universidade quanto para a comunidade universitária. O projeto, conhecido como LAC, é mantido pelo Instituto de Ciências Biológicas e realiza mais de 40 mil exames por ano, principalmente os de sangue, fezes e urina, além do exame de colo de útero. Para ser atendido, o paciente pode procurar as unidades de saúde básicas do Tucunduba ou do Riacho Doce. O Ministério da Saúde realizou duas mudanças no calendário de vacinação para 2017. A partir de hoje, a vacina para meningite C será aplicada em adolescentes, na faixa de 12 e 13 anos e em dose única. E meninos de 12 e 13 anos foram incluídos na vacinação contra o HPV. Carolina Guimarães tem os detalhes. Até 2016, a meningite C estava disponível apenas para crianças de 3 meses a 5 anos de idade. A meningite C é a doença identificada com maior gravidade nos postos de saúde, cerca de 70% dos casos. Também houve a inclusão dos meninos na vacinação contra o HPV. O Ministério da Saúde busca prevenir esses meninos contra o câncer de anos, garganta e também o câncer de pênis. A vacinação também está disponível para homens de 9 a 26 anos, portadores de HIV. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E falando no Ministério da Saúde, o órgão abriu concurso público para preencher 102 vagas. Os salários chegam a até R$ 5.200. Neste dia 2 de janeiro, pelo menos 66 concursos no país estão com inscrições abertas. Ao todo, eles reúnem mais de 7 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a quase R$ 16 mil na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Mato Grosso. Além das vagas abertas, há concurso para a formação de cadastro de reserva. Ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. E para quem tem filho, mês de janeiro é hora de pensar em compra de material escolar. Muitos pais têm dúvidas por que o que pode e o que pode não ser cobrado na lista. Também porque muitas vezes essa relação traz algumas polêmicas. Lápis, canetas, cadernos são muitos os materiais utilizados dentro das salas de aula. Mas o que será que é realmente necessário naquela lista cobrada pelas escolas? O PROCON tem uma lista que mostra o que é permitido. O nosso site tem uma lista com quase 50 itens que não podem. Tem itens que podem, dependendo da quantidade, e itens que são dentro da lei. É necessário que os pais ou responsáveis leiam com atenção as listas oferecidas pelas escolas. Pedidos de materiais que não têm características educacionais, grandes quantidades e que estipulam a marca que deve ser comprada, são abusivos. Pedir marca de jeito nenhum. Baseado na lei 9870, essa lista não é aleatória. A gente acha isso. Não. Tudo é feito de acordo com uma série de itens que são levados em consideração. Então, se você vai lá no site, nós temos algumas restrições, mas são todas baseadas na lei e também, conforme outros PROCONs, que ela tem que ser atualizada, obviamente. Ela é uma lei de 99, então a gente vai atualizando conforme a realidade atual. Ela é muito fácil de ser seguida. Inclusive, tem muitas escolas que já mandam para a gente a sua relação, para ver se bate com a nossa. E a gente vai ajustando para não ter nada também de muita coisa tão diferente assim, não. Eu acho que é bastante razoável e justo. Caso o consumidor se sentir lesado, deve procurar seus direitos. É só comparar as duas listas. Não havendo uma discrepância grande, a gente pode trazer para a fiscalização do PROCON. A coordenadora de fiscalização vai até então essa escola, com a lista trazida pelo consumidor e a nossa lista. A lista, constatado que as listas são realmente discrepantes, vai ser uma autuação por abusividade. A lista de materiais proibidos está disponível no site do PROCON. Agora, uma boa notícia. A bandeira tarifária para o mês de janeiro de 2017 é verde, segundo a ANEEL. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente da energia elétrica. As bandeiras sinalizam mês a mês o custo da geração da energia elétrica que será cobrada aos consumidores. E a gente vai aproveitar para acompanhar agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Aqui na capital paraense a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 33. Na capital do Amapá, a previsão é de clima nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuvas durante o período da tarde. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34. Já no município de Coroatá, no Maranhão, o tempo nublado também predomina, com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima estimada é de 25 e a máxima de 32 graus. Empreender tem se tornado a ação dentro da realidade da crise. Hoje o número de empreendedores cresce, mas para se manter no mercado é necessário ter um diferencial. Em 2016, mais de 17 mil empresas fecharam as portas no Pará. Esses dados são da Junta Comercial do Estado. Desse total de empresas, 7.289 envolve microempreendedores individuais. Mas o que leva um microempreendedor a sair do mercado? Hoje, empreendedorismo envolve conhecimento, capacitação e inovação. Mas para abrir o próprio negócio é preciso ter em mente primeiro. Nós devem ter em mente que é muito trabalhoso, é difícil, mas é bastante prazeroso. Quando você encontra algo para poder entregar para o mercado, esse mercado aceita uma satisfação, uma realização pessoal muito bacana, muito interessante. Para empreender, não basta somente fazer algo que se gosta. É importante se perguntar e buscar entender se o mercado vai consumir o produto. Fazer somente o que gosta e não ter um mercado que compre, infelizmente, é infrutífero. Então você tem que encontrar o que você se interessa, o que você tem vontade, tem paixão de fazer, mas também algo que o mercado deseja pagar por isso. Então antes de pensar em um negócio, encontre no mercado o que você pode ofertar de mais valor para ele. E que isso lhe complete e que isso lhe satisfaça também. Paul foi convidado pelos alunos do segundo ano do curso de Secretariado Executivo Trilingue da UEPA, responsáveis pela 11ª edição do evento Executive, que esse ano trabalha o empreendedorismo como tema. O Executive é uma tradição do curso de Secretariado Executivo. A gente usa esse evento para aplicar todas as nossas habilidades aprendidas em sala de aula, como recepção, relações públicas, redação oficial, contabilidade. Então o Executivo é a oportunidade dos alunos do curso de aplicarem, de treinarem, de se desenvolverem antes de ir propriamente para o mercado de trabalho. Paul aponta que não basta apenas empreender. Em um mercado competitivo é necessário também inovar. A inovação, a gente inova na verdade desde a antiguidade. Quando a gente pensa em fazer algo novo, que melhora a vida da sociedade, a gente está inovando. Então quem pensa em empreender deve botar isso na sua cabeça. O que eu posso fazer de novo na minha empresa? Ou algo totalmente novo, que não exista, que vai causar uma quebra de mercado no mercado tradicional? Ou algo que você possa fazer melhorias incrementais? E assim você vem constantemente melhorando a sua empresa, a sua ideia, o seu negócio. Inovação e capacitação são as palavras de ordem para quem quer empreender. É fundamental. Quem não está aprendendo, infelizmente está morrendo. Se você não busca capacitação, se você não busca aprendizado, o seu concorrente certamente vai buscar. E quando ele busca esse aprendizado, esses novos conhecimentos, ele vai passar de você com certeza. Você pode ajudar a produzir o nosso jornal. Envie sugestões de reportagens e notícias para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde via. E você acompanha ainda nesta edição Missa em Ação de Graças pelo prefeito reeleito de Belém. A Vigo acolhe imigrantes temporários de Belém e a Missa em Ação de Graças na nossa Arquidiocese. E voltamos com o Nazaré Notícias falando que no primeiro dia do ano, os políticos eleitos nas eleições de 2016 tomaram posse. Em Belém, antes da cerimônia, Zinaldo Coutinho e o vice participaram de uma Missa em Ação de Graças realizada na Igreja Odassé. A Missa de Posse do prefeito Zinaldo Coutinho e do vice-prefeito Orlando Reis reuniu familiares e fiéis na Catedral de Belém. A celebração, que coincidiu com a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados. Além de refletir sobre a importância da figura de Maria, Dom Alberto fortaleceu a mensagem de paz para o ano que se inicia, desta vez baseada na realidade de Belém. O ano de 2016 que terminou foi um ano sangrento, das guerras pelo mundo afora, da violência terrível, inclusive em nossa cidade. Isso nos faz entender os motivos da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz. Na qual ele pede que façamos da não violência ativa, o nosso estilo de vida e a minha proposta para a nossa cidade. Trabalhar pela não violência. Se sentimos ressoar em nosso espírito os apelos dos Papas, vemos quanto eles receiam a guerra para a humanidade. E sempre foram ou chamados ou não convocados, até os governantes, tentando aplacar as iras, os interesses e afastar a terrível catástrofe da guerra e da violência. E na guerra tudo se perde, enquanto na paz tudo se ganha. O prefeito Zernaldo Coutinho reforçou o compromisso com a capital paraense. Conclamo a todos os meus parceiros e militantes e amigos. Os palanques estão desarmados. Nós precisamos concentrar energias para fazer mais e melhor pela população de Belém. E sob as bênçãos de Deus, com a proteção e a intercessão de Nossa Senhora. Aqui, a Nossa Senhora de Belém. No nosso estado como inteiro, a Nossa Senhora de Nazaré. Nos abençoando e intercedendo por nós. E sendo testemunhas, mais do que todos, da seriedade e responsabilidade com que temos nos havido à frente da administração municipal. Zernaldo foi reeleito em outubro de 2016 com 396.770 votos. Ele exercerá seu segundo mandato até o ano de 2020. E após a celebração, a cerimônia de posse do prefeito reeleito de Belém e dos 35 vereadores, nas eleições de 2016, aconteceu na Câmara Municipal. Na solenidade, ocorreram as sessões preparatórias para a composição da mesa, a eleição da nova diretoria e a instalação da legislatura. Após a posse em seu discurso, o prefeito de Belém se comprometeu a formar parcerias para desenvolver a cidade. O presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.409, que inclui pessoas com deficiência entre os beneficiários de reserva de vagas nas universidades federais e nas escolas federais de ensino técnico. A cota para estudantes vindos de escolas públicas já previa a destinação de vagas para pessoas de baixa renda, negros, pardos e indígenas. A lei de cotas estabelece que, no mínimo, 50% das vagas para ingresso em cursos de graduação, por curso e turno, sejam reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. No caso do ensino técnico de nível médio, a reserva é para alunos que cursaram integralmente o ensino fundamental na rede pública. Já há um sistema de cotas que destina a pessoas de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Pelo texto sancionado por Temer, os estudantes com deficiência agora entram nessa subcota. A distribuição é feita de acordo com as vagas ofertadas. Anteriormente, a regulação já permitia que as universidades federais instituíssem reservas de vagas para pessoas com deficiência, mas isso era opcional. Agora vamos falar de capacitação. Estão abertas as inscrições para mais de 100 cursos na Universidade da Amazônia. Eles estão relacionados aos temas de todos os centros acadêmicos, como o preparo de sabão artesanal, maquiagem e camuflagem e formação para babás. Os cursos serão realizados de 5 a 31 de janeiro direto na Universidade. As inscrições são gratuitas e abertas para o público em geral. Para participar, os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site da instituição, unama.br. E falando em cursos, está disponível o edital dos cursos livres de línguas estrangeiras da UFPA para o primeiro semestre deste ano. Os cursos ofertados presencialmente são inglês, francês, espanhol, inglês instrumental e português como língua estrangeira. Também são ofertados os cursos online de francês instrumental, inglês instrumental e árabe. Carolina Guimarães tem mais informações. O teste será realizado no dia 10 de janeiro. As inscrições já começaram hoje e seguem até o dia 6 de janeiro na Secretaria dos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras, que fica localizada no segundo andar do Instituto de Letras e Comunicação, no horário de 8 da manhã até 6 horas da tarde. Também tem oportunidade para quem deseja concorrer às bolsas. E serão ofertadas sem bolsas. Para concorrer, o candidato precisa ir também à Secretaria no horário de 9 da manhã até 5 horas da tarde, do dia 3 ao dia 6 de janeiro. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Na hora de ir ao caixa do supermercado, fique atento à posição do visor. Uma lei aprovada na Câmara Municipal de Belém pretende dar mais transparência no momento da compra. A lei obriga os estabelecimentos a tornarem facilmente visíveis os monitores das máquinas registradoras do caixa. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Belém. Agora segue para apreciação na Prefeitura. A medida deve trazer mais transparência ao momento da compra. Então o que essa legislação vem trazendo é o acesso fácil à informação, à informação de quantidade, de qualidade e de preço que o consumidor vai poder exigir do fornecedor de produtos e serviços na hora de pagar por aquilo que está comprando. Com a nova lei, os estabelecimentos comerciais devem manter o visor do caixa voltado para o cliente, para que o consumidor possa acompanhar as especificidades do produto logo quando ele é registrado na compra. Cabe também ao consumidor fiscalizar e fazer valer o seu direito. Quando ele concordou que ele vai pagar um determinado produto por R$ 10,00 de acordo com o material publicitário, ele chega ao caixa da loja e ele vai ter que ser cobrado por aquele valor. E é exatamente esse visor voltado para ele, quer dizer, o acesso à informação de cobrança que vai garantir que aquele preço está sendo efetivamente cobrado. Se o preço não estiver sendo cobrado, aí o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta pelos vários meios legais possíveis e até mesmo recorrer aos órgãos de proteção do consumidor, como os PROCONs, ou ir à justiça. Em Belém, alguns estabelecimentos já aderiram à medida. Nós tivemos a notícia que a medida estaria sendo conversada e debatida na Câmara Municipal e nós preparamos o nosso sistema com antecedência para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Então, atualmente, nós já estamos funcionando dentro do que a lei exige, que é os monitores todos virados ao cliente e com informações claras, não só no tamanho e formato da letras, como com padrões de capacidade de leitura tranquila pelo cliente. A proposta não é só tornar a visibilidade do monitor mais fácil, mas também trazer informações detalhadas sobre o produto, como peso e medida. O cliente saber o que ele está pagando, quanto ele está pagando, a forma de tributação do produto. Então, tudo isso, hoje em dia, é possível através do monitor na hora que ele está fazendo o pagamento, na hora que ele está passando as compras dele. Caso a lei for aprovada, o não cumprimento resulta em notificação do estabelecimento e prazo para se adequar à medida. Em caso de reincidência, será cobrada multa de até 3 mil reais, com reajuste anual. Chegou ao caixa para efetuar o pagamento, ele tem que ter fácil acesso ao visor da máquina registradora. Ele tem que saber se aquilo que está sendo passado na máquina registradora coincide com todas as informações recebidas por ele para efetuar a compra. Se não tiver qualquer visor voltado, se ele tiver dificuldade, algumas redes de farmácia têm um visor voltado para o funcionário e não para o consumidor, ele pode imediatamente exigir que o visor seja mudado de posição para que ele tenha acesso àquilo que está sendo informado na tela. Para incentivar a prática das corridas de rua em Giparaná, Rondônia, será realizada no próximo domingo, dia 8, a primeira edição da Corrida de Reis. A disputa terá 5 quilômetros de percurso. A largada e a linha de chegada da prova serão na Praça Bruno Calisto, no bairro Jardim dos Migrantes. O percurso passará por ruas e avenidas de outros três bairros de Giparaná, antes de retornar para a praça. Os vencedores receberão troféus e todos os atletas que concluírem o percurso ganharão medalhas. Pessoas em situação migratória e em vulnerabilidade social dispõem em Belém de uma casa de passagem. O abrigo estadual Domingos Alute, no bairro da Cidade Velha, acolhe e dá assistência aos imigrantes. Raimundo já está em Belém há quase dois meses. Ele veio do Piauí em busca de uma oportunidade de emprego. Com fracasso na busca, se prepara para voltar para casa. Eu fiquei procurando serviço e não encontrei, aí eu vim para aqui. O que leva Raimundo de volta para a terra natal é um dos objetivos da casa de passagem Domingos Alute, o resgate dos vínculos familiares e social. Sinto falta da minha família, entendeu? O espaço vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, funciona no bairro da Cidade Velha, em Belém, e atende imigrantes e imigrantes de passagem pela capital paraense. O nosso objetivo é atender dentro dessa situação e prestar o apoio dentro da necessidade de um local para dormir, um local para se alimentar, o atendimento com assistentes sociais e psicólogos, a necessidade de recursos para retornar à sua cidade, ir ao seu destino ou retornar ao local de onde ele veio. A casa tem capacidade para acolher 15 pessoas e é rotativa. Lá, os abrigados recebem hospedagem, alimentação, material de higiene, além de acompanhamento psicossocial. Na maioria das vezes elas procuram a nossa unidade porque estão em busca de trabalho, de melhores condições de vida, estão procurando por parentes que elas não veem há muito tempo. Na maioria das vezes são pessoas em busca de trabalho, de melhores condições de vida, que às vezes chegam aqui e acontece alguma intercorrência. São assaltadas ou se veem sem dinheiro para continuar o seu percurso e buscam a nossa unidade procurando suporte. E aí a gente faz todo um trabalho para recambiar essa pessoa para o seu local de origem ou para um local próximo que ela tenha familiares que possam acolhê-las novamente. É comum encontrar na casa de passagem gente de outros estados brasileiros e de outros países. Pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que são acolhidas em um trabalho de prevenção para não se tornarem pessoas em situação de rua. Elas acabam conseguindo o local para ficarem protegidas dos riscos da rua. Geralmente a gente sabe da realidade de violência da nossa cidade e a maioria das pessoas que nós atendemos são vítimas geralmente de assaltos. Então, no momento em que elas chegam até Belém para seguir a sua viagem para o seu destino pode ocorrer um assalto e ela ser desprovida de todos os seus recursos. Antes que a pessoa que vem migrar em busca de trabalho não consiga mais conseguir prover com seus recursos próprios para a sua estadia aqui no estado antes disso a gente tenta entrar com esse atendimento com esse suporte psicossocial mais o acolhimento nessa unidade que ele pode dormir, ele tem alimentação enfim, antes dele se tornar uma pessoa em situação de rua que é frequente. O futuro é esse se ele não tivesse assistência aqui na nossa unidade. A última noite do ano é um momento de alegria e de estar perto de quem se ama. Muitos aproveitam o momento para estar em oração. No dia 31 de janeiro, fiéis se reuniram na Catedral de Belém para a Missa de Ação de Graças. A celebração foi presidida pelo Serviço Metropolitano Dom Alberto Taveira. No último dia do ano, um momento para agradecer a Deus pelas bênçãos de 2016 e pedir proteção divina para o ano que se inicia. A tradicional Missa de Ação de Graças do dia 31 de dezembro traz em seu evangelho uma mensagem de consolo e esperança. Todos desejamos a paz, desejamos um ano diferente. Muitas pessoas a constroem todos os dias com pequenos gestos. Muitos sofrem e suportam pacientemente a dificuldade de tantas tentativas para construir a paz. No ano de 2017, é o convite do Papa e são os meus votos para o ano novo. Na Catedral de Belém, a celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira. Em homilia, o arcebispo reforçou a mensagem da vinda de Jesus à Terra e de seu nascimento, celebrando Santa Maria, Mãe de Deus. Nós adquirimos o direito de chamar a Deus de Pai. É uma espécie de relíquia viva do Cristo podermos chamar a Deus de Pai, pois foi assim que rezou Jesus. Nossa vida cristã tem necessidade desse respiro de paternidade e filiação. para não cairmos nas tristezas e para não definharmos. Se aprendermos a estruturar nossa vida neste relacionamento com o Pai, indo a Ele por meio do Cristo e no Espírito Santo, encontraremos o nosso lugar. Dom Alberto relembrou a devoção à Nossa Senhora em tantos lugares do mundo e especialmente na capital paraense e apontou um caminho contra a violência e a favor da paz. Esperamos, sonhamos nessa passagem de ano que o Senhor compõe uma nova ordem no mundo. Ele, o único capaz de fazer da humanidade uma família e de preservar as distinções entre os povos para que no esplendor de cada um posto a serviço do outro, reluz a única luz de vida que embelezando a pátria terrena faz dela a antessala da pátria eterna. Talvez todas essas coisas pareçam um sonho, mas a parte o fato que se a relação entre os cristãos é o amor mútuo, a relação entre os povos cristãos só pode ser também o amor mútuo. Pela lógica do Evangelho que não muda e há um vínculo que já une fortemente os povos e que a voz do povo, de cada povo que tão frequentemente é voz de Deus já proclamou. Deixem-me dizer que vínculo é este. Este vínculo oculto guardado no coração de cada nação tem o nome Maria. A mensagem de paz trazida por Maria foi reforçada no dia 1º de janeiro na solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. A missa celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro no Vaticano reuniu fiéis e peregrinos na primeira manhã de 2017. Ó Deus que pela virgindade fecunda de Maria destes a humanidade e a salvação eterna dai-nos contar sempre com a sua intercessão pois ela nos trouxe o autor da vida. Durante a homilia o Santíssimo Padre falou sobre a representação de Maria no Evangelho e a importância da figura materna para solucionar o mal que assola os homens a orfandade espiritual. As mães são o antídoto mais forte como as nossas tendências egoístas e isolacionistas. Uma sociedade sem mãe seria não somente uma sociedade fria mas uma sociedade que perdeu o coração que perdeu o sabor da família uma sociedade sem mãe seria uma sociedade sem piedade que deixou o lugar somente a especulação porque as mães até mesmo nos piores momentos sabem testemunhar a ternura a dedicação incondicionada da força da esperança. ao fim da homilia Francisco convidou os fiéis a aclamarem juntos a Virgem Maria como Santa Mãe de Deus. celebrar a Santa Mãe de Deus nos lembra que nós temos a Mãe nós não somos órfãos nós temos nós temos uma Mãe profeciamos essa verdade esta verdade profecemos juntos esta verdade e me invito a salutar em pied eu convido vocês a ficar todos de pé todos juntos como fizeram os fiéis de Éfeso dizendo três vezes Santa Mãe de Deus Santa Mãe de Deus Santa Mãe de Deus Santa Mãe de Deus Essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para nossa central de atendimento no 4006 9211 ou envie para o nosso whatsapp que é o 988023444 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra na próxima edição até lá